Oi, pessoal, eu sou o professor Rogério Salles, professor do curso aqui na Baixada Santista e também coordenador do curso de administração. Já estamos aí há mais de um mês, né? Quase dois. Longe, né? Estamos nessa nova forma de levar o aprendizado aí. E, na verdade, nós estamos aprendendo bastante também. O chamado isolamento social. A gente está sem sair de casa, usando máscara, né? A gente tem aí a máscara, passando álcool gel. Enfim, estamos preparados aí para a nossa chamada quarentena. E também mantendo distância um do outro, que nos leva aqui a estar fazendo esse vídeo para vocês. Esperamos que as coisas, afinal, voltem ao normal, o mais rápido possível. E, assim como vocês, nós também estamos sentindo a falta, com saudade de vocês, do contato pessoal, das nossas aulas, das discussões, das atividades. E, principalmente, a gente sente falta de olhar, olho no olho, né? De olhar para vocês, dessa inquietude do querer saber mais. Isso nos move e nos motiva cada vez mais. Mas isso não quer dizer que não estejamos juntos, né? Nós estamos juntos. Hoje, nós estamos juntos nas aulas, mesmo cada um nas suas salas, nas suas casas. Estamos juntos na busca para seguir, nos adaptando a essa realidade diferente. Estamos e sempre estaremos à tua disposição, para qualquer dúvida, para qualquer informação, ou até mesmo para um bate-papo. Aliás, nós somos aí mais do que a relação professor e aluno. É uma relação de amigos. Então, como tudo, isso também vai passar. Esperamos que seja bem próximo. Então, pessoal, não esqueça, estamos juntos, legal? E segue em frente aí, que já já a gente se encontra. Um abraço, fiquem com Deus.